E hoje meus amigos jogaram a versão mais extrema do jogo que você prefere Reinaldinho, você prefere comer um prato de tenebrios vivos ou uma tortada na cara? Ah, eu acho que uma tortada na... Isso não vai ficar assim Você prefere ficar em uma cela trancada com vários leões saivosos Ou prefere ficar uma hora em um box completamente repleto de isopores? Box de isopor Já que você escolheu, Larissa, pode ficar dentro desse box O que você vai fazer? Por favor, não chame isso não Eu vou pegar simplesmente esse saco gigantesco e... Oi, Reinaldo E pode apostar que tem muito mais de onde esse saco veio Eu acho que isso com certeza é melhor do que uma jaula com leão O Reinaldo conseguiu me cobrir Tá só meu pescoço pra fora E eu não tô conseguindo mexer direito Alguém me tira daqui E esses balões tem vários desafios extremos E agora o Bial vai ter que estourar dois desses balões com laser mais sorte do mundo Que vai decidir qual dos desafios ele vai cumprir Eu já vou colocar na minha cor favorita Preta Então, vamos lá Temos que passar aqui e... Opa! Passar com um caminhão de construção em cima do meu computador? Tomara que o próximo balão seja mais fácil Vamos lá então, galera E... Prender meu celular com vários balões de gazelio? Eu escolho do celular Já que meu escolheu, tá aqui todos os balões com gazelio E Bial, seu celular, por favor É sério, Arnaldinho? Você que escolheu, desafio extremo Toma, então... Eu não queria fazer isso Posso soltar então, Bial? Não, não faz isso, não! 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 Arnaldinho! Não! Meu celular! Eu nem salvei as fotos de Orlando! Não! Eu parcelei de 15 vezes E ainda foi no cartão do Arnaldinho? Confesso que eu tô com muito medo, mas vamos ver aí Calma! Ficar numa banheira de gelo Ou numa banheira de água fervendo? Eu não quero cozinhar Então eu prefiro uma banheira de gelo Já tô um pouco acostumado Mano do céu, chegou a hora de entrar Aqui, ó Ainda vai vir o gelo aqui ainda Mas a água já tá gelada sem o gelo Mas é bem melhor do que a água fervendo, né? Ai, meu celular! Ai, meu celular! Olha o tamanho desse bloco de gelo aqui Mano do céu! A banheira tá toda tomada de gelo Tá muito gelada aqui dentro O lado bom que eu vejo É que eu já tô um pouco acostumado com isso, né? Porque é bom pra musculatura Pra mim que joga bola vai ser essencial Mas que sempre é uma tarefa difícil Isso é, viu? Olha, olha a quantidade de gelo que tem aqui E a água vai ficando cada vez mais gelada Nossa! Cada movimento que eu faço É um arrepio diferente Ó, o gelo é uns poucos já tá sumindo aqui, tá vendo? Mas ainda tem uns blocão grande aqui ainda Eu só não posso ficar mexendo muito Porque quando mexe, o frio dobra Tô interrompendo esse vídeo pra mostrar pra vocês A minha linha de mochilas do Enaldinho Sério mesmo! É um sonho realizado! Pra voltar às aulas Agora nós teremos mochilas E shoulder bags do Enaldinho Pra você que não sabe o que é um shoulder bag É basicamente essa mochilinha de ombro assim Ele é bem estilosa Existem dois modelos O preto E o vermelho Mochilas Nós temos três tipos Essa vermelha Essa preta E essa com esses detalhes coloridos Essa aqui, inclusive, ó Tem uma bolsinha aqui na frente Pra você poder guardar alguma coisa Bolsinha lateral pra colocar garrafa Espaço pra colocar um laptop Essa aqui tem até suporte pra colocar skate Tem até estojo do Enaldinho E essas mochilas vão estar disponíveis Nas maiores lojas do país Agora vamos voltar com o vídeo Minha vez de tirar a roleta Ai, por favor, cai uma coisa fácil Deixa eu ver Beber um copo de água com gás Ou terminar o meu namoro É óbvio que terminar o meu namoro Quem bebe água com gás Sinceramente, eu não tô acreditando Que eu vou ter que fazer isso Eninha Chego aqui na sala depois Eu queria falar com você Então, Eninha Não preciso falar urgente com você Tem um tempo pra cá Tem algumas coisas acontecendo Nosso relacionamento E eu quero terminar o nosso namoro O que eu fiz? Ah, eu tô achando Que a gente tem brigado muito Eu tô achando Não tamo, não Às vezes eu brigo sozinho, tá bom? Mas se você briga sozinho Você não tá brigando comigo? Enfim, Eninha Eu quero terminar É isso, eu quero terminar Mas assim, como assim? O que eu fiz? Tá terminando comigo do nada Não é do nada Tô sentindo que meu coração Tá pedindo pra terminar E é isso Eu quero terminar Me respeita também Você tá sendo muito 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 tóxica Tá bom Eu espero que depois desse vídeo Aninha top Voltar a namorar comigo Vini, Vini, Vini Tô achando que esse desafio Do que você prefere com você Tá muito fácil Então eu decidi fazer alguma coisa Com o seu cabelo O que você prefere? Que eu raspo a sua cabeça Ou que a gente deixe o seu cabelo platinado Mas que isso, Enaldinho? Entre raspar e platinar Platinar, né? Eu chamei o Matheus E o Matheus tá literalmente Passando os produtos no cabelo do Vini E, Matheus, a gente consegue deixar branco? Igual neve É, Vini Agora não tem mais volta, tá? Porque se a gente tirar o produto Já vai ficar uma água de salsicha aí Tá ligado? Agora tem que ir até o final, né, Enaldão? Começou? E aí, Matheus? Deu bom? Seu pedido é uma ordem, né, Enaldinho? Olha isso Ficou do seu agrado Nossa Senhora! Tá assim pra sempre, Vini Você tá ligado, né? Mas, Enaldão, olha aqui E a cara ajuda também, né? Gente Aqui, deixa eu falar uma coisa Bonito você não ficou não Mas o cabelo cortado e platinado É... Melhor do que careca ficou E eu vou adotar esse estilo aqui, viu, Enaldão? Quais são os animais que você mais tem medo? Fala, dois Ah, mano, acho que leão e cobra Você prefere ficar uma hora com uma cobra no pescoço Ou frente a frente com um leão? Ah, mano, acho que uma cobra Mas pra que isso, mano? Nem tem cobra nem leão aqui Pô, pode pôr Ai, meu Deus Maior cobra que a gente conseguir encontrar Ai, meu Deus Socorro, eu tenho muito medo de cobra Olha o tamanho da cabeça dessa cobra E aí, Luizinho? Ainda prefere a cobra do que o leão? Eu acho que eu prefiro o leão Pra continuar esse vídeo dos desafios extremos Eu decidi vir simplesmente na casa de alguns youtubers bem famosos aqui de Minas Gerais Reúne todo mundo dos rosa aqui na sala E é o seguinte Dentro desse copo tem vários desafios extremos Vocês vão ter que sortear um desses desafios E terão que escolher entre duas opções Qual será o desafio que vocês vão fazer Por isso que são desafios extremos Vamos começar com você, Void Fica preso no canil de cachorros Ou fica preso com uma algema chinesa Uma algema chinesa, óbvio, né? Eu não vou querer ficar com um monte de cachorro Pera, pera, pera Ô, 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 gente Isso aqui não tava escrito, não Eu não sabia que era assim, a algema chinesa Não dá pra tirar o meu dedo daqui Vou fazer o quê? Como é que eu vou ditar agora? Como é que eu vou trabalhar com isso aqui, ô, ô, ô Ô, 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 mamão Me ajuda aqui, pelo amor de Deus Traz uma tesoura Ficar uma hora no lago do jacaré Ou uma hora sem o Davi O lago tá parecendo interessante agora Mas se eu ir pro lago Eu fico sem o Davi a vida toda Então vou ter que ficar uma hora sem o Davi Vocês não têm coração? Toma Davidinho? Eu tenho que ficar uma hora sem ele Uma hora sem... Ah, meu carinho! Solta, solta a mamãe Filho, filho, solta a mamãe, filho Filho, filho, por favor Isso, isso, ele também não queria ficar sem você Vocês passaram 50 minutos Faltou só mais 10 Parece uma eternidade Vamos lá então Ai, meu Deus do céu, Rinaldinho Comer uma pimenta diretamente do pé Daquela ali Ou comer uma bala mais apimentada do mundo Ah, não Eu prefiro a bala Porque eu acho que a bala vai ser menos pior Do que uma pimenta daquele tamanho Eu também aquela pimenta Eu escolho a bala Meu Deus, gente A bala é inglês Misericórdia Eu acho, gente Que isso daqui vai ser moleza pra mim Sabe? Olha isso daqui 3, 2, 1 Meu Deus, Rinaldinho Tá quebrando muito Rinaldinho, você me paga Comer ovo cru Ou uma bola gigante de chiclete Com certeza eu comi uma bola gigante de chiclete Essa é minha bola gigante de chiclete E agora eu vou experimentar ela pra ver se ela tá deliciosa É, tá muito ruim Rinaldinho, chegou a sua vez de sortear Não é só eu que vou sortear não, meu filho Mas eu já sorteio na minha casa Não, não tô nem aí não Vai ver de novo aí Pintar o cabelo de branco Ou pintar o cabelo de rosa Eu prefiro pintar o cabelo de rosa Sinceramente, eu não sei se eu gostei Acabei de pintar o meu cabelo Ele ficou desse jeito E eu espero de coração Que isso aqui saia no banho Ó, rapaziada Chegou a minha vez aqui De sortear o meu papel E vamos ver o que eu vou tirar Tomara que seja coisa boa, né? Ficar debaixo da terra Por 10 horas Ou depilar a perna toda Com silver tape Obviamente Eu vou depilar a minha perna Prometinho, rapaziada Minha perna já tá com toda aqui Toda encapada de silver tape E eu tenho uma estratégia, né, gente? Eu sou o mestre das estratégias O que eu vou fazer? Como tá tudo grudado Uma em cima da outra E tá tudo, tipo assim Se eu for arrancar de pouquinho em pouquinho Vai doer demais Então o que eu vou fazer? Eu vou arrancar tudo de uma vez 3, 2, 1 Ai, eu me arrependi de fazer esse vídeo Eu tenho que arrancar o resto Porque senão vai começar a doer demais 3, 2, 1 Nem doeu, não Só foi um arranhãozinho Luizinho, o seguinte Eu coloquei aqui em várias figurinhas Vários desafios Você vai virar isso aqui no bapho E as duas primeiras figurinhas Vão ser as coisas que você vai ter que escolher Pro desafio extremo Tá bom Então bora lá, Arnaldinho Ó Pular na areia movediça Pular de paraquedas E aí, Luizinho O que você prefere? Mano Claro que eu prefiro pular de paraquedas Preparado? Preparadíssimo Bora Com medo, mas preparado Does everybody in the world die? Please, Lord, give me a sign A sign I wanna be the greatest Everybody on the face shit I look around and feel like Everybody is the fakest I make this Everyday and I'm impatient Hoping one day I blow up From the basement Statement The top is so vacant Out of near shit That I think is amazing Waiting For my day when I'm playing Sold out shows for a thousand faces Ay Give me that crown Get in my way And you'll be put down It ain't your place Don't diss my town If I want that shit Tamo na pilota rapaziada E o desafio ta cumprido Isso é muito da hora mano Caramba eu nunca imaginei que eu ia ta fazendo isso Tamo junto Obrigado por assistir mais um vídeo Se inscreve no canal e não esquece de deixar o like tropinha E esse foi o vídeo Se você gostou deixa o seu like e se inscreve no canal E se inscreve no canal